Irmão Que tá me escutando Preste bem atenção Já vi um cego contando Sua história num rojão Já vi um cego contando Sua história num rojão Quem vê a luz desse mundo Não sabe o que é sofrer Que sofrimento profundo Querer ver e não poder Que sofrimento profundo A gente querer ver e não poder Irmão Mais triste eu fico Com tanta ingratidão Dois gravedos de antigo Me tiraram a visão Dois gravedos de antigo Me tiraram sem dó Me a visão Por isso Nós estamos aqui Eu e minha viola Por favor, vamos pedir Meu irmão e minha esmola Por favor, vamos pedir Meu irmão, deixe aí A sua esmola Que Deus Recompensenta A sua caridade Ele lhe dê sempre a visão Saúde e felicidade Ele lhe dê sempre a visão Boa sorte e muita felicidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto